Ailton Krenak se tornou o primeiro indígena na Academia Brasileira de Letras. O líder ativista da causa dos povos originários recebeu 23 dos 39 votos e agora ele ocupa a cadeira de número 5, Dani Brant. Pois é, uma repercussão super positiva e não poderia ser diferente, né? Além disso, ele é ambientalista, filósofo, poeta, tem 70 anos e era o favorito aí na votação entre os 15 nomes que disputaram essa vaga. Veio ontem então a confirmação de que ele vai ocupar a quinta cadeira na Academia Brasileira de Letras. Essa cadeira que anteriormente era... na verdade ele recebeu 23 votos, antes de eu falar uma outra informação. A historiadora Mari Lúcia Muhay obteve 12, veio na sequência e o escritor que também é indígena, o Daniel Munduruk, recebeu 4 votos. Vale a gente lembrar aqui que ele é membro, né? O Krenak é membro desde março deste ano da Academia Mineira de Letras, né? Ele vai ocupar a quinta cadeira que pertencia então ao historiador e cientista político mineiro José Murilo de Carvalho, que morreu em agosto deste ano. Além disso, ele fundou em 1985 uma organização não governamental, Núcleo de Cultura Indígena, que visa promover a cultura indígena também. E um fato muito marcante na história do Ailton Crevac é a seguinte, na Assembleia Constituinte de 1987, em que o grupo participou por causa de uma emenda popular, ele desempenhou um papel super ativo, ele protagonizou uma das cenas mais marcantes, inclusive, daquele dia, um discurso ali na tribuna, vestido com um terno branco, pintou o rosto com tinta preta, com um protesto aí em defesa da luta dos povos indígenas e agora, merecidamente, vai ocupar a quinta cadeira da Academia Brasileira de Letras. Então, fica aqui os nossos parabéns. Ele escreveu, inclusive, obras que foram traduzidas para mais de 13 países, entre os livros mais famosos, a gente destaca aqui o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil e o Amanhã Não Está à Venda. E são sempre escritas com uma fala muito crítica sobre como que a humanidade se denomina humanidade, ficando tão afastada da natureza e de toda a cultura, não só indígena, mas o quanto a gente se denomina humanidade sem ter a humanidade, principalmente quando a gente fala das causas ambientais. Então, ele tem uma escrita super crítica, aquela escrita ácida que nos faz sempre refletir sobre qual é o nosso papel aqui como sociedade. É, só queria destacar que o seguinte, o Ailton Krenak, ele é mineiro, da região ali de Itaberinha, próxima à Mantena, tem muita ligação com o Vale do Rio Doce, que é da região de onde eu vim, e eu tive o privilégio de ficar numa comunidade Krenak, porque Krenak é o nome de um povo indígena, né? E aí o Ailton tem o sobrenome dessa comunidade, né? E eu tive o prazer de ficar uma semana visitando essa comunidade Krenak para fazer um trabalho de faculdade, foi uma experiência única. Que legal, né? Então, é uma pessoa, assim, que eu já conheço de longos tempos e acho super merecido esse reconhecimento agora, acho que essa cadeira está muito bem ocupada.